Olá meninas, sejam todas bem-vindas ao nosso canal. No vídeo de hoje tem mais seleção de roupas lindíssimas, especialmente para você. Fizemos uma seleção com 40 modelos belíssimos de vários modelos de roupas, confeccionadas em lese. O lese é um tecido muito sofisticado, que deixa a peça muito bonita e delicada. Os bordados são lindíssimos, e cada peça mais linda que a outra. Conta pra gente se você também gosta de roupas confeccionadas em lese. Se você gosta, deixa nos comentários, amo lese, que vamos trazer mais roupas incríveis nesse tecido tão maravilhoso pra você. As roupas confeccionadas em lese são ideais para épocas mais quentes, como a primavera e o verão. As aberturas dos bordados no tecido proporcionam muito frescor e delicadeza às peças. O lese não é um tecido atual, ele já vem de tempos. Mas é um tipo de tecido que conquistou o gosto das mulheres, que gostam de um estilo mais romântico e delicado. Embora a cor mais frequente encontrada seja a branca, as roupas de lese também possuem outras cores. Como lilás, amarelo, preto, verde e várias outras cores. Em todas as cores, os modelos ficam super lindos e muito atuais. O lese dá um toque muito elegante ao look e deixa o visual muito feminino para várias ocasiões, podendo ser usado para o trabalho e para o lazer. Esperamos que você tenha gostado dessa linda seleção de roupas de lese que trouxemos hoje. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ativando todas as notificações para não perder as nossas novidades. Lembre-se também de compartilhar com as amigas, elas também vão gostar dessas lindas roupas.